Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira de Animania e mais uma vez estou com vocês. Hoje nós vamos fazer a fantasia do príncipe encantado, ok? Você pode estar fazendo do príncipe que você quiser, né? Do pequeno príncipe, do príncipe da branca de neve, só alternando as cores. Hoje nós vamos fazer esta aqui. Olha só que chique que é esta peça. Olha só que maravilha que é esta peça. Mas antes, gente, eu gostaria muito de pedir para você que não é inscrito no nosso canal. Se inscreva no nosso canal e ative o sininho para receber todas as notificações. Assim, quando a gente fizer vídeo novo, você será notificado, ok? E também curtam este vídeo e compartilhe. Gente, compartilhem muito. Ajudem a divulgar o nosso trabalho. Assim, mais e mais pessoas vão conhecer o nosso trabalho, ok? E também, gente, nos segue nas redes sociais. Os links estão todos aqui embaixo, ok? Nós estamos no mês da fantasia. Tem muita fantasia nova vindo por aí. Tem fantasia da Sininho, do Peter Pan. Tem muitas fantasias ainda para a gente fazer. Estamos no mês da fantasia. Essa já é a nossa sétima fantasia. Se você não viu os outros vídeos, embaixo tem o link de todos os vídeos. Tem vários vídeos e tem muita fantasia. Então, vem comigo. Vamos lá fazer esta peça, então. Então, é Vapt Brut. Como diz a minha amiga Ana Paula Duartes com amor. Bora lá. Oi, gente. Então, vamos fazer o príncipe. Príncipe cantado, então. Isso aqui são os botões. Você vai talhar quatro vezes, tá? Depois, você vai costurar dois assim para virar, tá? Quatro vezes, amarelo. A gente está fazendo aqui da cor original, tá, gente? Eu fiz do príncipe, do pequeno príncipe. Assim, ó. É o pequeno príncipe, tá? Então, tá. Olha só como é a montagem. Deixa eu colocar aqui bem. Então, essa aqui, você vai talhar dobrado, tá? Parte da frente, uma vez. Parte um. Ela é dobrada aqui e dada esse cortezinho aqui, tá? Uma vez. Ela vai aqui. Parte dois. Duas vezes você vai talhar, tá? No vermelho. O outro é no branco. Parte três. Que é essa aqui. Duas vezes no preto. Ok? Parte quatro. Que é aqui. É aqui de cima. Parte aqui de cima. Duas vezes no preto. Ok? Forro. Uma vez dobrada. Com esse cortezinho aqui. Tá bom? Eu fiz de malha. Esse e esse. E o vermelho é oxford. O branco, eu usei a malha também. Mas você pode estar usando oxford, pode estar usando cetim, tá? A coroa. Então, aqui. O molde de vocês é maior. Porque eu não tinha feito a peça piloto ainda. Fazendo a peça piloto, eu descobri que vai ficar muito grande. Pros cachorro grande, tá bom. Mas pros nossos pequenininhos, pro tamanho desse molde, que é o tamanho três. Vai ficar muito grande. Então, vocês cortam e deixam dois gominhos só. Só esses dois gominhos. Ok? Aí, pra talhar, aí vocês talham dobrado. Eu usei esse molde, esse tecido de fazer cama. Usei esse tecido de fazer cama. Vocês talham o tecido assim. E o tecido dourado, amarelo, você estalha dobrado. Ok? Tem que dar quatro gomo. Quatro gominhos. Tá bom? Explicado? Depois, na costura, eu explico melhor. O botão, eu já falei pra vocês, é quatro vezes, né? É esse aqui. Esse é o filete que nós vamos pôr do lado da coroa. Se estalha, assim, grande mesmo, tá? Dobrado, grande mesmo. Por quê? Porque nós vamos fazer isso aqui, ó. Pra colocar na orelhinha deles. Pra ficar preso na orelhinha deles. Ok? Vocês dão esse espaço entre um e outro, pra caber na orelha do cachorro. Ok? Ó, isso aqui é a coroa pronta. Tá bom, gente? Então, vamos lá fazer a nossa peça, então. Vamos lá ver como é que vai ficar esse príncipe. Vamos lá pra costura. Então, gente, estamos aqui na costura. Vamos começar. Vamos pela coroa. Começamos pela coroa. Aqui, lembra que eu falei, dois gominhos só. Nós diminuímos o molde. Parte amarela, duas vezes, né? É o que tu vai fazer. Você vai colocar a parte de dentro. Eu usei aqui aquele tecido de cama, o tecido do manequim, né? Então, prende com o alfinete. Olha só. Preso com o alfinete. O tecido que vai pra dentro, o tecido mais firme, você coloca em cima já talhado. E daí você só costura. Aqui. Vamos lá, então. Só faz esse zigue-zague ali. Acompanha a costura ali. Vai. Não tem segredo isso aqui. Não esqueça, gente, de curtir o nosso vídeo e compartilhar. Ajuda a gente aí. Feito isso, o que a gente vai fazer? A gente vai cortar. Vai cortar tudo certinho como tá ali. Se você ainda não faz parte do nosso grupo online e quer participar, não tem aquela vontade de modelar, de fazer modelagem, não consegue aprender, eu disponibilizo os moldes todos lá, todo prontinho, só imprimir e talhar e fazer a peça, gente. É só deixar o comentário aqui embaixo com o teu número de telefone que eu entro em contato com você. O grupo funciona assim. Você paga R$35,00, que é R$20,00 da inscrição mais R$15,00 da parcela mensal. E todo mês eu disponibilizo um modelo com todos os tamanhos. Temos tudo graduado pra você só imprimir, talhar, cortar a peça e costurar. Cortado, agora a gente vai virar. Ficou assim, gente, ó. Tirou o alfinete. E a gente vai virar. Virado, tudo certinho, o biquinho. Agora a gente vai costurar um no outro. Olha só. Vai pegar aqui. Juntar aqui. Pra formar a coroa. Vendo aqui? E passa uma costura. Tá aqui. Agora a gente vai prespontar. Pra espontar os biquinhos. Com esse molde, você também poderá fazer o Peter Pan. E muitas outras fantasias. O que tu imaginação deixar fazer. É só usar a imaginação. Esse molde foi disponibilizado para o pessoal do grupo. Que se disponibilizou a fazer as peças para tirar foto para a apostila. Então, ficou assim. Ficou assim. Agora a gente vai dobrar essa parte de baixo pra dentro. Olha só. E fechando. E vamos fechar ali. Aqui a gente já fechou. Pulou o vídeo, gente. Então, eu vou explicar pra vocês. Como que a gente fez isso aqui. Pulou o vídeo aqui. Eu não quis gravar tudo de novo. Porque já tem meninas fazendo a peça. Só estão esperando o vídeo pra fazer a coroa. Eu prometi que hoje eu estaria postando esse vídeo. Então, eu vou explicar aqui pra vocês. Como eu fiz essa coroa aqui. Tá, gente? Ali, essa outra parte ali que passou. Vocês entenderam, né? Aí, aqui eu fechei ali. Aí, eu fiz o filete. Passei a costura no filete. Fechei o filete. Também é igual. Igualzinho eu faço no boné. Aí, aqui. O filete pro outro filete. Primeiro, a gente vai cortar os filetes. No tamanho certo. É 20 centímetros. O filete grande. Olha só. Vou mostrar com a fita. Pra ficar bem claro. 20 o filete grande. E 10 o filete pequeno. Aqui, esse espaço aqui. O espaço é 6 aqui em cima. E 6 pra você pregar o filete pequeno no grande. Entendeu? Ó. 6 o espaço da orelha. E 6 aqui. Esse é o espaço do tamanho desse molde. Que é o tamanho 3. Depois, você acha o meio. E faz a mesma coisa do outro lado. Ok? Você achou o meio da coroa. Depois, de um lado feito. Você acha o meio da coroa. E faz a mesma coisa do outro lado. 6 aqui. 6 aqui. E 6 aqui embaixo. 6 aqui. O filete grande tem 20. E o filete pequeno tem 10. Ok? Aí, aqui. Eu coloquei um velcro. Mas, se você não quiser colocar velcro. Se quiser amarrar. Pode só amarrar. Se quiser comprar aquelas cordinhas. Que tem nas lojas de artesanato. Nas lojas que vendem linha. Também dá. Aquelas cordinhas de colocar nos... Nos casacos. Também dá tranquilamente. Então, foi isso. Assim, eu fiz essa coroa. Deu pra entender? Se ficar dúvida. Deixa aí nos comentários. Que eu respondo. Eu ajudo. Ou me chama inbox. Ou no face. Ou nos grupos. Ok? Agora, vamos fazer. Montar os pedaços aqui. Pegamos o branco. A parte da frente 1. E a parte da frente 2. Deixa eu levantar aqui. Que eu vou explicar pra vocês melhor. Aqui tem o biquinho aqui, gente. Olha só. E tem o biquinho na parte 1 também. Você tem que juntar. Aqui, ó. Biquinho com biquinho. Sempre. E vai com a costura até ali. Sempre pelos biquinhos. Daí não tem erro. Você seguir ali certinho. Não tem erro. Ok? Vamos lá, então. A parte branca. Ela é dobrada no meio, né? Você abre ela. E vamos pra vermelha. Ali, ó. Biquinho. Olha aqui. Biquinho com biquinho. Vai casar certinho. Olha só. Ok? Bora lá, então. É só seguir o molde. Essa peça não é difícil de fazer. É uma das peças mais fáceis que tem na nossa coleção de fantasia. Depois, você segue o biquinho ali. E é isso, gente. Olha só. Não fica repuxado. Não fica. É só fazer como está ali na explicação. De novo, mesma coisa do outro lado. Biquinho com biquinho. Pronto. É isso. Então, essa parte está pronta. Olha só. Agora, vamos para a outra parte. A parte 3. Parte da frente 3. Tem biquinho também, gente. Olha. Parte 2. Vou explicar no molde. Parte 3. Eu gosto de explicar no molde. Parte 3. Tem o biquinho da parte 2. Você tem que colocar na parte 3. Ali também tem um biquinho. Biquinho com biquinho. Vai casar certinho. Está vendo ali? E vai até embaixo. Bora lá, então. Então. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Até embaixo, gente, ó. Vamos até aqui. Mesma coisa do outro lado. Biquinho com biquinho. E vai até embaixo. Chega aqui, arruma. E até lá embaixo. Sem deixar sobrar nada do tecido, ó. Parte 4 agora. Aqui, parte 2. Olha só. Tem o biquinho também. Parte 2. Parte 4. Parte 4. Parte 2. Eu gosto de mostrar no molde. Desse lado aqui. Aqui, gente. Assim, com o biquinho pra dentro. Ok? Ó, biquinho aqui. Ok? Bora lá, então. Ficou assim. Mesma coisa do outro lado. Olha só. Agora, o cinto. Passa uma costura de fora a fora. Deixa embaixo sem costurar. Costura só um pedacinho ali. Deixa um buraco embaixo sem costurar pra poder virar o cinto. Agora, vira. Aqui tá virado. Agora, vamos fazer os botões. Passa uma costura toda ao redor. Passa uma costura toda ao redor. Mesma coisa com o outro. Agora, dá um cortezinho aqui nos dois. E vira no direito. Enche de manta acrílica. Não precisa colocar muito. É só um pouquinho. Só pra ficar um alto relevo. E agora, vamos montar o cinto agora. Vamos costurar. Primeiro cinto. Nessa altura aqui, tá, gente? Altura da barriga. De um lado para o outro. Agora, vamos pregar os botões. Do lado que foi cortado para baixo. Lógico. É só passar uma costura. Mesma coisa do outro lado. E ficou assim. Ficou assim, gente. Olha só. Aqui, eu já apliquei a estrela ali. Como que tu fez isso, Chego? Assim, gente. Eu vou explicar para vocês. O pessoal do grupo já sabe. Fiz um carimbo. É tampa de pet. Aqui, aqueles plásticos de raio-x. Eu colei um EVA. Grosso aqui. Aí, eu passo na tinta. E coloco ali. Fiz uma estrela de EVA. Colei naqueles plásticos. E pronto. Agora, vamos colocar o forro. Depois de aplicar a estrela, tu seca com o secador, tá, pessoal? Tinta de tecido, tá? Gostaria de agradecer a todas as meninas do grupo que se disponibilizaram a fazer as fantasias. E estão saindo fantasias maravilhosas. Obrigada, meninas. Obrigada mesmo. E se você não faz parte do grupo Animania Pet Molde no Facebook, entre em contato comigo. Deixe aqui nos comentários, Chego, eu quero participar. E deixe o nome do teu perfil no Facebook, que eu vou te procurar lá e te colocar no grupo, ok? Arruma bem o forro. E agora, vamos passar uma costura ao redor. E deixar esse pedacinho aqui pra virar, tá, gente? Daqui aqui, tá? Aí a gente vira. E tá saindo príncipe lindos. A Nilda já fez o dela. A Cida. A Sônia. Um mais lindo que o outro. Fora as outras fantasias, né, gente? Tá saindo uma fantasia mais linda que a outra. A próxima fantasia que a gente vai fazer é assininho. Vamos fazer assininho sim. Ok? E depois, com esse molde aqui, eu vou tá fazendo o Peter Pan. Não sei como é que vai ficar. Ainda não fiz o teste, mas eu imagino que vai ficar muito bonito. Com esse mesmo molde. Aquela jogada que eu ensinei vocês fazer com um molde só, fazer várias fantasias. Lembra? Então, a gente vai fazer com esse molde. Eu vou transformar ele na fantasia do Peter Pan. Tá? É um dos próximos vídeos. O próximo vídeo você irá dar assininho. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Ative o sininho, gente. Pra receber as notificações. Não perca as notificações. Não perca nenhum vídeo. Tá maravilhoso nosso canal. Esse mês nós estamos no mês da fantasia. Estamos preparando os nossos bebês de quatro patas para o carnaval. O carnaval dos cachorros. Então, gente. Não fique de fora. Venha e faça as fantasias com a gente. Se você quiser comprar os nossos moldes da Animania Pet Molde. Os moldes das fantasias. Os moldes das roupinhas. Tem várias outras roupinhas. Vários outros modelos. Camas e tudo mais. Entre em contato comigo. Ok? Aqui embaixo tem todas as formas que você pode me contactar. É pelo Facebook. Pelo WhatsApp. Então, entre em contato comigo. Aqui a gente vai picoteando tudo, gente. Porque principalmente aonde tem a curva. A gente vai picotear ficar melhor para a gente passar depois o pré-sponto. A peça fica mais retinha também. Não esqueça disso. Então, aqui eu já virei a peça. Aí dou uma arrumada, né? Em todos os cantos. Todos os biquinhos. Aquela arrumada. E ela ficou assim. Agora a gente vai passar um pré-sponto em toda a peça. E aproveitar e fechar aquele buraco que ficou. Para a gente virar a peça. Ok? Toda a peça. Já aproveita e fecha esse buraco. Estamos no mês da fantasia. No mês da fantasia pet. Preparando nossos bebês de quatro patas para o cão narval. Não deixe de nos seguir. Se você não nos segue nas redes sociais. Nos siga lá também. No Facebook, no Instagram, no Twitter. Os links estão todos aqui embaixo. E se você não é inscrito no nosso canal. Se inscreva. Compartilhe os nossos vídeos. Curta os nossos vídeos. Ajude mais pessoas a chegarem até a nós. Ajude a divulgar o nosso trabalho. Temos também o grupo online. Onde eu disponibilizo um modelo graduado por mês. Mais os moldes bônus. Já estamos com mais de doze moldes lá postado. Só entrar e baixar em todos os tamanhos. Ok? Esse mês foi colocado o molde da Mulher Maravilha de molde bônus. Além dos moldes que já estavam lá. Mais o molde do mês. Ainda foi postado o manequim pet. O tênis. O sapato pet. E mais o molde da Mulher Maravilha. Da fantasia da Mulher Maravilha. Foi postado como molde bônus. Mês que vem. Além do molde do mês. Nós estaremos postando o Mário. E o Superman de molde bônus. De todos os tamanhos. E ficou assim a nossa peça. Agora vamos colocar os Velcro. Já fizemos aqui no nosso canal. A fantasia da Mulher Maravilha de mãozinha. Do Superman. Do Mário. Da Chiquinha. Do Chaves. Do Capitão América. E hoje nós estamos fazendo a fantasia do Príncipe Encantado. Próximo vídeo. Vamos fazer a fantasia da Sininho. Tem muitos e muitos outros vídeos no nosso canal. Tem a lista tudo aqui embaixo. Com os seus links. Tem muitos vídeos de roupas e camas pet. Ensinando você a fazer. Como que faz. Ok? Essas fantasias vão todas para as apostilas de fantasias. Então ficou assim a nossa peça. A peça do Príncipe. Você pode estar alternando as cores e fazendo outros príncipes. O Príncipe da Branca de Neve. É só você ver lá as cores que você quer mudar. E estaremos alternando as cores. O vermelho representa a gola da roupa. Tá, gente? O branco é a parte de dentro da roupa. O vermelho representa a gola. E a parte de fora ali é o preto. É a parte de fora da roupa do Príncipe. E o cinto. E ficou assim a nossa peça. Maravilhosa. E o vídeo de hoje foi esse, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu amei. Ficou maravilhosa a nossa peça. Se você gostou, deixa o teu joinha aí para ajudar a gente, ok? E se você gostou bastante, como diz a minha amiga Ana Paula Duartes, com amor. Se você gostou muito, deixa o joinha. Se você gostou muito, muito, compartilha, né? E se você gostou muito, muito, muito e não é inscrito no canal, se inscreva. E ative o sininho. Estou roubando a tua frase, Ana Paula. Então, gente, segue a dica da Ana Paula aí, ó. E curta o nosso vídeo. Curta o nosso canal. Se inscreva no nosso canal. Se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho. E nos siga também nas redes sociais, gente. Eu vou amar ver vocês lá no meu Facebook particular. O link está aqui embaixo. É Sheila Ferreira Animania. Me procura lá e me segue lá, ok? Eu vou amar ver vocês lá. Então, o vídeo foi esse. Até a próxima, gente. Beijinhos para vocês que torcem por mim. Tchau, tchau. Tchau.